O nome do jogo na semifinal do acreano feminino de futsal contra o Veneza. Até escanteio de letra, a Monique bateu. E quando ela deu mais um drible bonito, foi derrubada com falta pela adversária. E a Leandra, que tinha feito a falta, perdeu a linha, rapá. Agrediu a Monique com um chute no pescoço. Coisa feia de ver, mau exemplo, falta de espírito esportivo, deslealdade. Podia ter machucado seriamente a adversária, o que por sorte não...